Ai, como eu amo o meu trabalho! Acabamos de chegar no Bahia no Vale com esta delícia e novidade, né Bahia? Novidade, porque é vegetariana. E o que vem nela? Vem banana da terra, brotos, batata, palmito e outros legumes. Oh meu Deus, para de falar que já tá me dando água na boca e vem cá, tem forró também por aqui? Tem forró. Dia 19 vai ter forró aqui no Bahia no Vale. É isso, não perde dia 19, anota aí também tem promoção. Tem promoção, todas as quarta-feiras temos promoção no cardápio executivo. É isso então, gente, não perde porque, dá licença que eu vou ter que pegar um pouquinho aqui. É banho no Vale, né? Só aqui.